Bom, então estamos aqui acompanhando a carga de urânio na pista de Guanabir para Cateté. Agora já passamos da cidade de Cateté. Agora de Cateté para Maniaçu. Estamos entre Cateté e Maniaçu. Isso. Monitorado pela polícia, já fomos abordados e estão querendo nos distanciar. Não conseguimos ainda registrar a passagem do comboio pela rodovia. Quatro da manhã. Quatro horas da manhã, acompanhando a carga de urânio que saiu de Guanabir e está vindo da mina em Cateté. Atalhamos o grupamento de caminhões que estão na caminho da mina, a caminho da INB. Sim, estamos aqui com o Pedro. Fala para a gente, Pedro. Explica um pouquinho a situação dessa questão do carregamento da carga de urânio. São cinco da manhã do dia 20 de maio de 2011. O Greenpeace está fazendo esse registro da entrada do comboio radioativo que acabou de passar aqui para dentro da URA de Cateté, da INB. Mas a história ainda não acabou, o comboio ficará parado, lacrado, aguardando ainda algumas especificações técnicas serem resolvidas. A população de Cateté conseguiu essa mobilização desde domingo para fazer a carga, receber os devidos cuidados, as devidas licenças, mostrar que a população não aceita mais o descaso e a desgovernança que gira em torno do programa nuclear brasileiro. O Greenpeace testemunha isso e está mostrando para todo mundo que, ao invés de investir nessa energia perigosa, suja e que possui um programa nuclear que não é transparente e não é seguro, a gente deve investir em energias renováveis para o nosso país.